Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 12 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua continua sua jornada através de câncer e sua quinta casa solar, querido peixes, encorajando você a se divertir sem remorso no início do fim de semana. A inspiração artística também pode encontrá-lo agora, tornando-o um bom momento para se reconectar com artesanato e hobbies. Enquanto isso, a lua de leão se alinha com Kiron, incentivando você a se organizar financeiramente. Essas vibrações também combinam bem com mimos físicos, por isso não deixe de investir em uma massagem relaxante ou em uma sessão prolongada de alongamento. Boas vibrações fluem esta noite quando a lua e Júpiter se alinham, trazendo iluminação à sua mente enquanto eleva sua confiança. Este é o dia perfeito para impressionar as pessoas ao seu redor com sua visão e compreensão de qualquer situação. Você será capaz de oferecer soluções inovadoras para algum problema importante em seu local de trabalho ou para um de seus amigos. É um momento emocionante para você. Você não precisa chamar a atenção. Em vez disso, as pessoas recorrerão a você em busca de ajuda e apoio. A lua em câncer de hoje pode deixar você de mau humor. Ou faça esses cinco humores, dependendo da hora. Você nunca foi de esconder seus sentimentos, peixes, é apenas, impossível. Mas isso não é desculpa para encher o espaço com energia negativa fazendo beicinho, fumegando ou sendo passivo-agressivo. Se você precisa desabafar e ninguém está livre para ouvir, vá a algum lugar privado e faça uma gravação de voz. Você ficará surpreso com o quanto a simples verbalização de sua frustração pode movimentar a energia. Quando sua melhor amiga estiver livre para tomar um café, você poderá ter recuperado sua perspectiva. Deixe suas emoções guiá-lo hoje, porque parece que elas estarão em sincronia com sua missão de eficiência pessoal. A lua intuitiva está se movendo através de câncer e sua quinta casa fundamental de lar e família, dando a você todas as sensações e sintonizando-o em seu eu mais emocional. Ao longo do dia, ela alcançará os céus e formará um cestil harmonioso com o sol primordial em leão e sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina, dando a você o impulso adicional necessário para arregaçar as mandas e realizar um projeto. Sim, você pode não ter nada para fazer além de um dia de preguiça, mas seria bobagem desperdiçar essa energia, e você não é exatamente o tipo de pessoa que faz algo estúpido só porque é a coisa mais conveniente, você é muito capaz para esse tipo de comportamento. Suas prioridades estão agradavelmente claras hoje, querido peixes. Colocar sua vida doméstica em ordem pode ser atraente, pois você a vê como o primeiro passo para fazer mudanças importantes. Você está em uma missão para se sentir mais organizado, no controle e no topo de sua vida. Métodos novos ou aprimorados surgem hoje de uma compreensão mais holística de sua situação atual. Um trânsito solquíron tem uma maneira de nivelar seu ritmo e humor. Mudanças na forma como você se relaciona com os outros podem ser sutis, mas podem levar a melhorias significativas. Nos negócios ou com coisas materiais, você pode se sentir atraído por itens incomuns ou desfrutar de um bom achado que traga algo criativo para a sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você consegue, peixes Agora é a hora de honrar sua necessidade de segurança e estabilidade quando o sol em leão faz um trígono com quíron retrógrado em ares. O trígono irá encorajá-lo a superar quaisquer inibições que possam impedi-lo de fazer o que deseja em sua vida profissional. Pode ser o medo de pedir um aumento ou promoção. Também pode se referir a qualquer estresse relacionado a manter suas armas quando se trata de seus hábitos, rotina e muito mais. No entanto, se você mantiver o que precisa, poderá se beneficiar muito. Hoje é para se concentrar no lado prático das coisas, mas também é importante manter o equilíbrio interior. Você pode se sentir um pouco preguiçoso agora e lutar para fazer as coisas. Esta energia lunar está trazendo à tona o seu lado sonhador e você pode sentir vontade de não fazer nada. Este não é o momento de se preocupar com finanças ou tomar grandes decisões financeiras. Comunicar seus pensamentos com os outros é uma boa ideia, portanto, se você quiser discutir dinheiro com as pessoas mais próximas, vá em frente, porque grandes ideias podem surgir e você pode ter uma ideia maravilhosa neste momento. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de agosto são 48, 51, 26, 35, 50, 21. Amor diário Ao conhecer o governante planetário de cada signo do zodíaco, podemos obter informações sobre seus desejos, atividades e práticas sexuais, peixes. Você tem dois regentes planetários, o que informa muito sobre você. Júpiter, como planeta do otimismo, revela que você anseia profundamente por experiências íntimas reveladoras e cheias de alegria. Você quer se divertir. No entanto, com Netuno como seu governante planetário moderno, isso revela que você também tem um lado verdadeiramente espiritual, emocional e sensual. Você pode ir e vir como o oceano quando se trata de interações sexuais. Abrace isso com orgulho. Às vezes, não há problema em ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A Lu está em câncer e na sua quinta casa. É destacar a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros fazendo coisas o tempo todo, porque senão corremos o risco de ficar entediados e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que você seja capaz de estar com seu parceiro em silêncio e vazio, ser capaz de abraçar um ao outro e saber que estar na presença um do outro, não importa onde você esteja, é suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você encontre seu amante. No trabalho Grandes oportunidades de carreira aguardam estudantes, jovens em busca de emprego e autônomos. Você pode receber um projeto que pode ser exatamente o que você estava procurando para deixar sua marca. Aproveite bem esta oportunidade, pois é uma das mais importantes que surgirão em sua vida. Toda a sua carreira pode ser feita aqui. O projeto pode ser baseado no exterior. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de natividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a luz está em câncer e na sua quinta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que descansar é tão importante quanto? Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique ir devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde Você se sente ativo e livre de estresse hoje. Você pode assumir o controle do ambiente e as pessoas ao seu redor podem ser influenciadas por sua positividade e entusiasmo. Com a mente ativa, você também desfruta de um corpo são e saudável hoje. É um bom dia para atletas e pessoas ligadas ao esporte, pois é bastante provável que alcancem o sucesso. Esse trânsito pode ser um momento intenso para você, peixes, pois você pode experimentar mudanças emocionais ou mentais inesperadas. Você pode se beneficiar de atividades que permitem que você se ancore e encontre a paz interior, como yoga, caminhar na natureza ou praticar a atenção plena. Cristais como monstone ou rose quartz podem ajudá-lo a liberar emoções negativas e encontrar equilíbrio. Comer alimentos que promovem a hidratação, como frutas e vegetais ricos em água, também pode ajudá-lo a se sentir mais centrado e estável. Priorize beber bastante água e incorporar alimentos hidratantes como pepino e melancia em sua dieta para apoiar a circulação saudável e a saúde geral. Família e amigos Mantenha um estado de espírito positivo, mesmo que seu relacionamento atual não esteja funcionando. Seu parceiro não está retribuindo os mesmos sentimentos que você. É hora de seguir em frente graciosamente sem machucar ninguém. Conheça pessoas e festeje. Com sua atitude positiva, você pode encontrar alguém do outro lado da porta. Surpresas estão esperando por você. Seja humilde e gentil. Hoje é mais sobre produtividade do que prazer para você, então, embora eu adoraria prometer a você um dia 5 estrelas de romance e indulgência acalorada, bem, lamento dizer que isso não está realmente no menu. A lua intuitiva está se movendo através de câncer e sua quinta casa fundamental de lar e família, dando a você todas as sensações e sintonizando em seu eu mais emocional. Ao longo do dia, ela alcançará os céus e formará um cestil harmonioso com o sol primordial em leão e sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina, dando a você o impulso adicional necessário para arregaçar as mangas e realizar um projeto. Compatibilidade. No trabalho canse. Apaixonado escorpião. Com sorte capricórnio. Sua cor da sorte hoje. Dourado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.